Música Muito boa tarde Sejam bem-vindos a esta aula aberta, inaugural, do ano letivo de 2016-2017 da Área Científica de Filosofia de Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa É com muita satisfação que estou a presidir esta aula aberta Satisfação não só pela honra académica de estar aqui nesta aula inaugural mas satisfação porque tenho ao meu lado o professor Samuel Dimas que já conheço há muitos anos foi meu aluno tive a oportunidade de seguir a sua carreira em diferentes momentos da sua vida O professor Samuel Dimas, que nos vai falar da distinção entre enigma e mistério em Eudoro de Sousa é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas trabalhou muito recentemente e por alguns anos até recentemente como assessor científico do Centro de Estudos de Filosofia e é membro da direção, atualmente membro da direção do Instituto de Filosofia Brasileira O professor Samuel Dimas licenciou-se em Teologia e licenciou-se em Filosofia tem uma obra, apesar da sua juventude, uma obra digna de mérito e tem um percurso que vale a pena seguir em 2011 ele fez a defesa da sua tese de doutoramento uma tese que dedicou ao estudo do pensamento filosófico de Leonardo Coimbra e que intitulou a Teoria Metafísica da Experiência de Leonardo Coimbra Estudo sobre a Razão Mistérica e a Redenção Integral tem depois se dedicado ao pensamento português ao pensamento lusófono, se quisermos, numa perspectiva mais vasta e também ao pensamento ibero-americano atualmente tem entre mãos alguns projetos de investigação importantes esses projetos estão alojados no Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa lembro o projeto Redenção e Escatologia no Pensamento Português que já tem alguns volumes editados e que vai continuar a editar volumes ainda este ano e creio que no próximo também e também um outro projeto A Estética no Pensamento Português que está a dar os seus passos está a dar os seus passos iniciais Da sua bibliografia, além das notas que já dei gostaria de registar a existência de Deus, o Homem e a Simbólica do Real uma obra de 2009 de estudos sobre metafísica contemporânea e mais recentemente o Progresso do Conhecimento ensaios de ética e filosofia da cultura que foi uma obra editada em 2015 pois tenho a satisfação de estar aqui ao lado do professor Samuel Dimas a quem passo a palavra para nos falar então do enigma e do mistério em Eudor de Souza Muito obrigado Antes de mais quero dizer que é uma honra para mim poder inaugurar o ano letivo poder dar esta lição inaugural deste ano letivo 2016-2017 e quero dar também as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir desejando que este tempo que vamos passar em conjunto seja um tempo de reflexão e de questionamento filosófico A minha proposta é falar desta temática do mistério e do enigma nomeadamente e em concreto neste autor Eudor de Souza mas não só farei diálogo com outros autores contemporâneos a partir de um trabalho que normalmente é apresentado na disciplina que leciono em filosofia que se intitula Filosofia e Religião no Pensamento Português portanto é uma lição habitual nesta cadeira e começo com uma nota biográfica do autor quem é Eudor de Souza é ainda bastante desconhecido no meio académico e no meio filosófico eu considero que é um dos mais originais e fecundos filósofos da língua portuguesa nasceu em Lisboa em 1911 frequentou a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e prosseguiu os seus estudos na Universidade de Heidelberg na Alemanha fez essa viagem e esse percurso na Companhia de Delphine Santos e nessa universidade estudou Filosofia Clássica e História Antiga é pois em terras alemãs que nasce o seu interesse pela história pré-helénica e helénica nesse sentido não podemos deixar de falar da influência de autores como Schelling e Aspers e Heidelberg de seguida vai para Paris estuda Filosofia no Seminário Maior de Saint-Souplice e no Colégio de France e estuda ainda História e Filosofia no Instituto Católico de Paris regressa a Portugal mas perante as dificuldades a ingressar na carreira académica aceita o apelo de Agostinho da Silva e parte para o Brasil no ano de 1953 fixa-se aí definitivamente e viria a morrer em 1987 no Brasil colabora ativamente com Agostinho da Silva Vicente Ferreira da Silva e Miguel Reale no denominado Grupo de São Paulo movimento que havia fundado em 1950 o Instituto Brasileiro de Filosofia esta instituição viria a produzir entre as décadas de 50 e 60 uma profunda reflexão no âmbito da Filosofia Luso-Brasileira que teve e tem continuidade ainda no nosso meio académico e não só Eduardo Sousa foi professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Universidade de Brasília em disciplinas como Língua e Literaturas Gregas Arqueologia Clássica História Antiga e Filosofia Antiga A sua atividade académica estendeu-se também à fundação do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina e à criação do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Brasília Ainda hoje há um núcleo de estudos clássicos nesta universidade que tem precisamente o nome de Eudor de Sousa Nesta universidade desenvolveu pois uma fecunda atividade de ensino e investigação publicando as suas principais obras Eudoro ocupa-se fundamentalmente da filosofia e da reflexão sobre o mito concebendo-o como relato da origem como expressão simbólica da complementariedade entre Deus homem e mundo Como primeiro ponto depois desta nota biográfica como primeiro ponto da nossa reflexão apresento o seguinte título A distinção entre enigma que é decifrável pela inteligência e o mistério indizível do excesso de Deus Portanto o tema da distinção entre o enigma e o mistério Eudor de Sousa estabelece a distinção entre uma ordem enigmática que ele chama a ordem enigmática da interrogação científica no plano da interrogação científica e a ordem misteriosa do questionamento mítico e místico Associa esta distinção entre mistério e enigma à distinção entre a configuração mítica e a configuração lógica do real Diz o filósofo que o mistério é a vida do mito na unidade do seu originário drama ritual E o enigma é a forma da realidade problemática que aguarda resolução e decifração pelo esforço crítico da razão explicativa Assim o enigma é o que pode ser nomeado e representado Pode ser cifrado ou codificado e desfaz-se ou resolve-se após a decifração ou descodificação De forma diferente o mistério é o indizível e o inefável Isto é se for submetido a decifração perde o seu caráter de realidade misteriosa e transforma-se em enigma Os mistérios não podem ser decifrados na concepção de Eudor arrestando-nos o poder de os celebrar ou quanto muito alegorizar Considera o pensador luso-brasileiro que na passagem da cultura antiga para a cultura moderna a realidade misteriosa volveu-se em realidade enigmática Esta é a ideia central do pensamento de Eudor de Souza Ignorando a sua verdadeira distinção diz ele a nossa cultura tende a caracterizar de misteriosa toda a realidade desconhecida ou escondida E aqui entra a confusão entra o equívoco A nossa cultura tende a caracterizar misteriosa a realidade desconhecida a qual deixa de o ser isto é deixa de ser mistério quando a razão consegue descobrir e desvendar os seus segredos Considero Eudor que para a consciência diurna do iluminismo ele caracteriza desta maneira este período de interpretação da realidade como consciência diurna o mistério é concebido como uma obscuridade que é dissipada pela luz da razão Ao contrário afirma o autor para a consciência mítica as trevas do mistério não são para desaparecerem mas são elas que iluminam e iluminam numa outra dimensão provocando a própria inteligência nos caminhos insondáveis e imprevistos da sensibilidade e da emoção E vou citar Eudor de Sousa O mistério é sem dúvida uma luz mas uma luz invisível esclarece-se na medida em que esclarece ilumina-o a própria luz refletida pelas coisas que ilumina assim para Eudor o mistério não é algo de proposicional e provisório associado de forma negativa ao limite das nossas faculdades cognitivas e como diz também Carla Rana e convoco aqui para o diálogo este diálogo contemporâneo que também tem uma reflexão profunda sobre o mistério o mistério não está neste plano em que a razão é a sua instância determinante e referencial porque aí não é mistério mas o mistério é algo que se refere ao indeterminado excesso de criar esta noção de excesso é fundamental para se compreender o pensamento de Eudor e para se compreender esta esta reflexão sobre o mistério e é uma noção que atravessa toda a história do 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 pensamento português nomeadamente a partir do padre António Vieira com mais desenvolvimento a partir do padre António Vieira a noção de excesso o mistério refere-se ao excesso essencial de uma divina e incomensurável ação criadora que em Eudoro não é caracterizada pela ação super abundante da graça redentora como acontece por exemplo em Leonardo Coimbra numa perspetiva teísta e cristã mas é caracterizada por aquilo que o autor chama de medida sem medida da separação medida sem medida da separação a qual procura resguardar a absolutidade do absoluto ou do separado no entanto é possível identificar em Eudoro o recurso a esta categoria de excesso referida como já adiantei referida pelo padre António Vieira e referida a Deus ao Deus pessoal e trinitário a Deus é excesso de Deus em relação à capacidade humana de o compreender mas é excesso pois é desenvolvido por Leonardo Coimbra no sentido não só da limitação do conhecimento humano mas no sentido da suprema liberdade e negação de qualquer limite isto é no sentido de conceber o divino como graça super abundante em eterna ação inventiva isto são noções de Leonardo Coimbra portanto um mistério que não resulta de uma incapacidade mas um mistério que tem uma radicação ontológica fundadora e fundamental ora bem no discurso alegórico de Eudor de Sousa sobre o mistério da realidade divina Deus é descrito então como excessividade caótica e o mundo é descrito como obra dessa excessividade divina e refere o autor em mitologia história e mito que Deus excede-se em mundo reparem esta noção de 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 criação de Deus como ação criadora continuamente criadora Deus excede-se em mundo o qual não se reduz na perspetiva de Eudor e também na perspetiva de Leonardo e também na perspetiva de Rana já que estamos a falar destes autores o qual mundo o qual não se reduz a objeto pelo que não pode ser abordado totalmente sob a perspetiva científica há aqui uma outra dimensão do mundo que importa captar e que exige a convocação de outros discursos que não são apenas científicos na tensão entre a experiência da pluralidade o outro e o anseio pela unidade o mesmo o discurso mítico que é pré-objetivo e trans-objetivo pode dizer acerca do mundo e do homem na sua totalidade perguntando pelo mundo e pelo homem na sua indistinção originária antes de serem o que são no horizonte diabólico da objetividade portanto Eudor contrapõe esta experiência originária definindo-a de simbólica e contrapõe o horizonte objetivo do mundo como um horizonte diabólico contrapõe a subjetividade a objetividade usando esta terminologia do simbólico e do diabólico refere-o ao autor que a noção de abismo sem fundo de Deus abismo sem fundo de Deus remete para o indiferenciado da origem remete para o além horizonte noção também de Eudoro para caracterizar esta a realidade destes dois mundos do mundo simbólico e do mundo da objetividade científica para o além do horizonte há quem do qual o mundo aparece como separação entre céu e terra e o homem aparece como separação entre alma e corpo portanto no mundo diabólico há a cisão entre a alma e o corpo entre o tempo e a eternidade entre o divino e o humano entre o céu e a terra considera o autor pois que o intelecto lógico ou discursivo limita-se a abordar a perspectiva coisística e parcelar da realidade cindida portanto da realidade da objetividade o discurso lógico relacionado com a objetividade por contraposição com o discurso simbólico relacionado com essa experiência originária com essa realidade originária do mistério nesse sentido considero Eudoro que cabe ao pensamento mítico simbólico a tarefa de captar a totalidade nessa espessura da indistinção anterior à separação cosmogónica portanto a unidade indiferenciada para Eudoro de Sousa de todas as dimensões da realidade só pode ser captada pelo pensamento mítico simbólico enquanto que o outro discurso lógico e científico capta as realidades parcelares apenas um outro ponto o segundo ponto depois da nota biográfica que eu intitulei de a linguagem religiosa e simbólica deste mistério originário esta linguagem religiosa e simbólica é aquela que é a linguagem do ser para Eudoro é a linguagem que se intromete nas coisas e que lhe restitui a dignidade original de si reconduzindo-as à origem esta é a linguagem religiosa que reconhecendo a morada de Deus no além horizonte contempla o que de suas fulgurações reveladoras se reflete de forma ofuscante em mistério a razão não deve ignorar o mistério e prosseguir como se ele não existisse mas deve ver nele o início de uma nova experiência mais profunda da realidade integral neste sentido para os autores que nós aqui referimos não só para Eudoro mas o mistério não é treva que a luz de uma razão voluntariosa possa dissipar quando quer através dos contornos objetivantes do aquém horizonte noção de Eudoro mas é o mistério é a luz invisível da fonte tal como a luz do sol que não se vê a não ser quando se reflete no céu límpido ou nublado da aurora e do crepúsculo como descreve Eudoro a este propósito na sua obra Mitologia e cito mistério é resíduo de uma fulguração da caótica eixividade mal contida e sempre a ponto de transbordar de toda a contenção o mistério é resíduo de uma fulguração dessa eixividade que transborda a contenção o mistério é Deus no âmbito deste significado positivo do mistério se podemos dizer assim que pertence ao horizonte simbólico e não o enigma que pertence ao horizonte diabólico usando as noções de Eudoro o nosso autor refere-se ao ser de Deus como suprema excessividade já vimos antes e como absoluto segredo do qual nós participamos e participamos como na realidade absoluta e excessiva da nossa irredutível subjetividade que está aquém e além de qualquer processo de objetivação continuando dessa maneira a habitar na fulguração ofuscante do mundo mítico reparem nestas noções que são usadas por Eudoro fulguração ofuscante que são uma espécie de linguagem uma espécie não são linguagem do paradoxo já vamos ver mais à frente a importância que isto tem que desvela e esconde ao mesmo tempo a linguagem do horizonte simbólico é uma linguagem que só pode dizer desvelando e ocultando e portanto considera Eudoro que a melhor parte do nosso ser guarda o caráter misterioso e absoluto desta excessividade caótica divina que é a excessividade da indiferenciação primordial Eudoro refere sempre o ser à origem como indiferenciação como anterior à cisão a qualquer cisão a qualquer dualismo a qualquer nos mesmos termos se apresenta refere o filósofo se apresenta o mistério cristão da encarnação de Deus que excede a possibilidade de compreensão humana como algo de indizível e inefável no sentido em que se constitui como um incompreensível dom de amor do amor de Deus a noção do amor é também aqui central o drama ritual mítico da ação religiosa que compreende o pensamento que compromete o pensamento com a ação corporal o drama do rito que une ação e pensamento é a primeira linguagem expressiva ou cifrada dos mistérios e nela se desprende da fulguração ofuscante do mistério de Deus o pensamento e a ação desprendem-se desta fulguração pois bem ao arrepio da posição de identificação entre enigma e mistério expliquei-lhe que o enigmático é ainda o não descrito deixa de ser enigmático quando encontrar a palavra adequada para o descrever ou decifrar de modo diferente o mistério nunca deixará de o ser a questão não é a de se apresentar o mistério como uma realidade ininteligível ou incognoscível mas sim a de este se apresentar ao homem enquanto tal no reconhecimento de que é uma realidade infável que não pode ser dita pela linguagem da total objetivação como descreve o Adol e cito o homem conhece o mistério reparem reparem como é interessante perdão e curiosa esta ideia que depois vai ser seguida também por um outro autor que aparentemente não teria qualquer relação e em termos concretos não teve com o Adol mas que recolhe a mesma a mesma ideia o homem conhece o mistério isto parece contradizer tudo o que dissemos não sabe diz Adol não sabe é dizê-lo na linguagem em que diz o não mistério fim de citação assim o mistério pertence ao tempo mítico dos símbolos que não é só humano e é descrito como o tempo da lonjura outrora plureodoro outra 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 noção lonjura outrora por contraposição com o enigma que pertence ao tempo humano e lógico das coisas coisas que estão na presença próxima ou distante desse estado que ele chama de diabólico e que divide essas coisas e que divide essas coisas do ser do ser origem diz Eudor que das coisas contam-se histórias em qualquer tempo e dos símbolos dançam-se mitos nas pausas do tempo que corre através das coisas das coisas contam-se histórias em qualquer tempo e dos símbolos dançam-se mitos nas pausas do tempo que corre através das coisas e passamos e passamos para um outro ponto que eu denominei de a linguagem o mistério e a linguagem do silêncio a linguagem do sentimento e da imaginação ora bem nesta mesma perspetiva da noção de excessividade do mistério que não se contrapõe à razão não se contrapõe à razão mas que preside à relação do convívio do pensar com o ser que preside ao próprio discurso racional o filósofo jesuíta canadiano Bernard Lonergan era Bernard Lonergan que eu me referia há pouco quando citei Eudoro e ele disse que o homem conhece o mistério não sabe é dizê-lo Lonergan que é contemporâneo de Eudoro e eu também identifiquei os dois fontes em comum nomeadamente o sociólogo francês Lévi-Brou Lonergan descreve que na afirmação da realidade do mistério está subjacente a categoria paradoxal do conhecimento do desconhecido cá está a afinidade o conhecimento desconhecido o conhecimento do mistério mas então se é inefável e indizível como é que é conhecimento do desconhecido como é que é conhecimento do mistério ora bem este conhecimento não é no sentido negativo da limitação da atividade cognitiva mas no sentido positivo de conceber que na atividade da relação do pensamento com o ser no desejo irrestrito de conhecer como refere Lonergan as questões ultrapassam as respostas descreve o filósofo canadiano que na dinâmica do desejo desinteressado de conhecer esse desejo orienta-se não para o já conhecido ou para o pensamento pensado expressão de Leonardo Coimbra mas sim para a insondável realidade adicional do desconhecido que é conhecido a qual é invocada para além do nível intelectual na harmonia integradora dos sentimentos e das emoções portanto estes autores partilham esta esta noção do excesso como uma 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 viagem que contempla outras dimensões no horizonte simbólico no horizonte da afetividade a dimensão afetiva que é precedida por apresentações sensíveis e representações imaginárias integra-se no fluxo psíquico e traduz-se em movimentos corporais e cerimónias rituais como descreve Eudoro o mito enquanto expressão do mistério dessa caótica excedibilidade de Deus oculto o mito é a linguagem da sensibilidade e da imaginação O mito é a linguagem da sensibilidade e da imaginação ou seja como eu disse no título é a linguagem do silêncio da natureza em que o espírito se oculta oculta-se não desaparecendo mas permanecendo invisível Ora, mas há aqui uma diferença que importa esclarecer ou evidenciar ao contrário da perspectiva mítica de Eudoro a perspectiva intelectualista de Lanergan faz a denúncia dos aspectos infantis e demoníacos da consciência mítica e dos cultos mistéricos advertindo para a necessidade de distinguir a ingenuidade e contradição da experiência religiosa pela imagem simbólica do desconhecido e da experiência religiosa pela pela representação analógica do inteligido é preciso superar a configuração mítica do real recorrendo ao símbolo muito bem e recorrendo à analogia para este autor Lanergan como também para Leonardo Coimbra que convocámos para este diálogo a consciência mítica é superada pelo processo reflexivo da consciência científica e metafísica que sabe distinguir as operações da experiência da emoção da imaginação da compreensão e do juízo Lanergan chama a atenção para isto na sua obra Insight a sua grande obra de epistemologia e de filosofia do conhecimento assim o mito e a metafísica em Lanergan aparecem como realidades opostas para ele a consciência mítica é a ausência de conhecimento e a metafísica é o corolário do processo de autoconhecimento de modo distinto para eu dar esta posição defendida por Lanergan é filha da queda dessa altura da originalidade do ser na humilhação infernal ou diabólica da objetividade portanto há aqui uma visão antagónica entre estes autores a respeito da configuração mítica do real para o Doro esta esta passagem do mitos ao logos é a passagem para a objetividade e significa a perda da da noção da realidade originária e reflete esta passagem reflete a parcialidade perde-se a unidade e fica-se apenas com a noção da parcialidade daquilo que ele chama o regime diurno da consciência a realidade integral exige o regime noturno da consciência neste regime diurno as ideias reinam em absoluta soberania ignorando que o espírito não se reduz à pura inteligibilidade mas tem as suas raízes na realidade natural de que fez eco o regime noturno da consciência portanto aqui há aqui uma espécie de necessidade de regresso à natureza no seu sentido sagrado neste sentido Eudor reconhece que na presença do presente em que se vive de conceitos que delimitam e abstraem chama este horizonte não o simbólico mas este horizonte diabólico presença do presente é possível descrever o mítico e apontar para a transcendência do sensível e descrever a metafísica e apontar para a transcendência do inteligível preterindo as religiões de mistérios que são consideradas como intrusos e indesejáveis ao contrário da perspectiva conceptual do dinamismo enigmático do mundo das coisas que vive da suposição de que o inexaurível se deixa exaurir pelo que o intelecto só pode falar do exaurível que se supunha exausto a perspectiva mítica descreve o mistério como aquilo que é inesgotável e avançamos para quanto tempo é que eu ainda tenho 15 minutos muito bem ainda antes de concluir importa referir aqui ainda alguns aspectos deste diálogo que estabelecemos entre estas duas visões a representada por Eudor e a representada por Lanergan e de alguma maneira também por Leonardo Coimba mas de uma outra maneira Lanergan é aliás uma das críticas que se faz ao pensamento de Lanergan é ser intelectualista mas neste contexto estão em alguma consonância portanto para Lanergan se é verdade que há oposição entre mito e metafísica também é verdade que não há oposição entre mistério e metafísico para além do mito que se apresenta como um esforço não instruído no sentido Lâmico um esforço não instruído do desejo de conhecer e formular a realidade há um mistério que em vez de só por a metafísica amplifica para a experiência de um desconhecido que é conhecido numa abertura irrestrita da inteligência e da razão ao mistério do ser transcendente diz o autor que o autoconhecimento adequado no seu entender da metafísica explícita que resulta do progresso do conhecimento humano não elimina o desconhecido que é conhecido nem encerra a subsumissão racionalista do mistério há aqui uma recusa de identificar mito e mistério ao contrário do que tende a fazer Eudor de Sousa que concebe a linguagem do mistério como a linguagem poética da celebração ritual do mito na unidade originária da sua forma dramática para Eudor para Lonergan a perspectiva é diferente Eudor refere-se a esta distinção entre mistério e mito e o que é que ele diz diz ele é a alegada diferença entre mistério e mito que tem na religião o seu lugar natural diz ele essa alegada diferença mais os aproxima que os separa e reside no seguinte o mistério o mistério que pertence à realidade originária e ao fim último tem o discurso mítico como primeira codificação ou primeira expressão linguística mas o fascinante mistério do além horizonte expressão do Eudor tanto tanto se desoculta como oculta na codificação mítica do caos do oceano e da noite no mundo indistinto dos homens e deuses como na codificação lógica do indiferenciado no mundo indistinto do sensível e do inteligível pois também a especulação metafísica diz Eudor é uma procura que jamais se completa não tendo nenhum sistema filosófico a última palavra mas para Eudor os discursos míticos e filosóficos também o discurso mítico situam-se já no aquém horizonte tendendo à desvalorização do mundo sensível em relação ao mundo inteligível a conhecida dicotomia platónica por contraposição com o que? que está no além horizonte com a unidade dramática do mito nesse além horizonte extremo expressão de Eudor que é simbólico da indiferenciação primordial do ser origem portanto a linguagem quer seja mítica quer seja filosófica representa já esta cisão cisão na realidade originária por isso para Eudor a mitologia distingue-se do mito originário a mitologia já é filha da cisão no seio dessa indiferenciação primordial do drama ritual simbólico drama ritual simbólico entre Deus homem e mundo e como linguagem mesmo que mitológica introduz acidentais virtualidades explicativas as quais não irradiam da manifestação religiosa mas são já reflexos da luminosidade lógica da reflexão portanto também a mitologia tem já aqui um logos encerra uma reflexão e para Eudor na perspectiva radical de Eudor é também ela já fruto da cisão diz ele só o ritual religioso que não seja apenas evocativo e alegórico mas que seja essencialmente mítico no acto da dança sagrada só aí podemos ter acesso à realidade indiferenciada da divindade fundindo o passado e o presente no outrora e o próximo e distante na lonjura descoisificando as coisas que o homem e o mundo eram e fazendo delas símbolos em que se opera a religação com as entidades originais e neste contexto descreve que Platão procurou essa convergência da codificação mítica e da codificação lógica mas nessa convergência mitológica em muitos sentidos a consciência helénica encerra expressão de Eudor a consciência helénica encerra o pecado original da passagem do drama ao poema e do mito do drama ritual ao mito da forma verbal a linguagem religiosa é a linguagem das origens que irrompe do plano inconsciente e subhistórico em que poesia e filosofia se confundem e no qual se dá a coincidência entre mitos e logos ao contrário de Lonergan e Leonardo Coimbra que inspirados na perspetiva sociológica e antropológica de Lévi-Brou defendem o progresso do conhecimento civilizacional da idade primitiva pré-lógica para a idade de aval e moderna do desenvolvimento metafísico e científico que tem origem já na idade antiga como é evidente Eudardo de Sousa refere-se e refere-se cita faz referência direta ao sociólogo francês para contrapor a sua noção de pré-lógico dizendo que não se trata de uma fase atrasada ou selvagem da história mas significa um grau da consciência humana em que há atividade plena nesse pré-lógico desvalorizado por Lévi-Brou Eudardo considera que há atividade plena da unidade dramática entre mito e rito e ainda não se cindiu o conhecimento e a ação para Eudardo o pré-lógico da mentalidade primitiva não significa ilógico mas sim uma lógica que articula a realidade apreensiva através de categorias diferentes daquela que o homem civilizado entre aspas irá usar e vou passar à frente para o último ponto porque o tempo já é reduzido e bom então o que fazer chegado feito este diagnóstico é possível encontrar alguma solução alguma resposta Eudardo propõe que é possível reverter este este processo é possível redimir este pecado desta cisão e diz o retorno e religação à unidade primeira da mistérica região divina das origens e dos fins só é possível no drama ritual simbolizante da religião no drama ritual simbolizante da religião que atualiza o mito só é possível na linguagem poética da arte na linguagem poética da arte que exprime a realidade simbólica do mistério transcendente mas imaginem só é possível na compreensão da filosofia que reconhece a trans objetividade mediadora do mistério do horizonte nesse limite liminar de Deus que habita para além das teogonias cosmogonias e antropogonias neste sentido explica o Dor que se o belo é a primeira categoria estética o mistério é a segunda e o símbolo a terceira toda a poesia é misteriosa e simbólica à semelhança da consciência religiosa em que o mistério se apresenta como uma luz invisível da origem a consciência estética encerra também uma luz invisível que em cada ato artístico arrebata da obscuridade um mundo insuspeito revelando a originalidade e verdade das coisas embora a poesia tal como a interpretação discursiva pertence à ordem lógica eu Doro não deixa de referir este aspecto e pertence à ordem lógica porque se exprime pelo verbo ela a poesia traz implícita a ordem pré-lógica da região da consciência humana do mundo simbólico que é limítrofe do dizível e do indizível e sim sensível do ser e da significação a realidade simbólica não é uma fração é o todo em que as diversas partes se reintegram e unificam no tal drama ritual cujo reconhecimento não pode ser dado pela visão filosófica do discurso da objetivação dialética sem uma visão mistérica da celebração mítica do drama religioso para Eudor de Sousa o mito é ontofânico ou seja hipóstase do ser originário pelo que a sua manifestação não é explicativa mas simbólica e o seu discurso não é alegórico mas taltegórico realiza na concretude histórica da temporalidade do horizonte aparente a presença divina da intemporalidade das origens e do meta horizonte do ser assim distanciando-se da perspectiva da razão criacionista de Leonardo Coimbra distingue a razão mística e a visão mística da razão mistérica e da visão mistérica por associar as primeiras ao pensamento mítico pré-lógico da indiferenciação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses e as segundas ao pensamento lógico metafísico da diferenciação analógica dos diferentes níveis de ser Eudoro de Sousa faz corresponder o místico ao mistério e ambos ao mito para Eudoro a passagem da mentalidade pré-lógica do mito para a mentalidade lógica da filosofia e da ciência não é um progresso do pensamento como já vimos e como considera Leonardo Coimbra mas é a degradação da vida do pensamento e da ação que transita da experiência inefável do drama do sacrifício ritual em que os deuses inominados não são dissociados dos homens e do mundo para a alegorização intelectual do discurso filosófico que pressupõe a diferenciação analógica e consciente das diferentes regiões da realidade para Eudoro o primeiro é um mundo de símbolos e não de coisas distintas e objetiváveis um mundo sem dentro e fora em que uno e múltiplo se articulam plenamente na simultaneidade dramática do humano natural e divino diz Eudoro o mito é corpo do rito o rito é alma do mito o composto é drama ritual o nitivo pelo qual os deuses são presentes aos homens e os homens conhecem a presença dos deuses e para concluir para Eudoro no exercício ritual do drama religioso é possível reviver esse mundo simbólico para hoje descreve descreve o filósofo que pela função da analogia podemos saber que todos os objetos de uso cotidiano podem revestir uma significação religiosa e sagrada mas só o iniciado que participa do culto pode compreender que essas coisas também sejam aquilo que significam operando o milagre da síntese do ser e da significação na unidade religiosa do rito e do sacrifício do símbolo e do sacramento em que se dá o ponto de inserção da atividade humana e divina não há distinção entre atividade dramática atividade poética e atividade prática porque não há cisão entre conhecimento e a ação obrigado pela atenção que dispensa e ação Quero agradecer ao professor Samuel Dimas esta magnífica lição sobre o Eudor de Sousa. Agradecer-lhe por ter-nos trazido esta leitura sapiente de Eudor de Sousa, maiormente sobre as noções de enigma e de mistério. Aprecie aqui um segundo momento em que quem está online e assistiu a esta lição, abre-se este momento em que pode formular questões, bastando que possa digitar essas mesmas questões. Enquanto isso não acontece, eu atrevo-me a fazer um pedido e a formular uma questão. Ao longo da reflexão aqui apresentada, houve alguma incidência no mito e no mistério. O que eu gostaria de pedir a Samuel Dimas é que sintetizasse, ainda que de forma breve, mas sintetizasse as relações, se elas existem, entre mito e mistério. Quanto à questão, várias vezes se me suscitou esta questão que vou pôr ao longo da sua lição, e que eu formularia deste modo. O mistério é mistério, porque está além da capacidade cognitiva humana, e portanto está além da sua capacidade de apreensão, de percepção, de concepção e de conhecimento, ou o mistério é mistério, porque é mistério em si próprio. Era isso que gostaria de ouvir. Obrigado pela questão, ou pelas questões. E começo por responder à segunda questão, respondo-lhe com o pensamento de Karl Rana, numa das suas reflexões sobre o mistério. Rana, influenciado pela filosofia contemporânea, nomeadamente, não apenas de Heidegger, mas também do próprio Kant, e da reflexão kantiana acerca do Númenu, Rana, ao arrepio de uma certa posição ortodoxa, nomeadamente, na perspectiva do magistério da Igreja, Rana, afirma que, mesmo na visão beatífica, não é possível a visão de Deus, a compreensão de Deus, de forma integral. E, portanto, o mistério é mistério, há aqui uma ontologia do mistério. Deus é mistério porque é excesso. Não é possível objetivar. Não é possível... Nós nunca seremos Deus. Eu diria que esta reflexão fundamenta-se na preservação da alteridade, da relação. Enquanto relação, mesmo com o divino, mesmo nessa visão beatífica paradisíaca, o outro tem sempre algo de único e incomunicável. O outro divino é o sumo inofável, o sumo é o indizível por... na sua máxima expressão. E faz-me recordar a noção de Leonardo Coimbra quando fala da ação criadora divina como essa ação de permanente invenção, permanente novidade. E, portanto, é neste sentido que a questão se coloca quando se distingue mistério de enigma. O enigma é aquilo que a razão consegue decifrar ou pode decifrar a determinada altura, ao limite na visão beatífica. O mistério é aquilo que permanece e que não se desfaz porque não é decifrável em absoluto. Eu recordo que é nesta perspectiva que Leonardo Coimbra critica o pensamento místico de autores como Bergson, não é? E todos os autores que defendem, ou como o Spinoza, os autores que defendem a possibilidade de se ter a visão ou o conhecimento imediato do divino, ou a contemplação do divino. Leonardo posiciona-se numa perspectiva de que mesmo a experiência mítica ela não pode deixar de ser analógica. Não pode deixar de ser um conhecimento analógico. Em relação à primeira pergunta, eu considero que em termos religiosos há diversas relações entre mito e mistério. aliás, isso, para nós que conhecemos melhor as religiões do livro, todas elas incorporam mitos que eram comuns na cultura da época. Mitos orientais, mitos também é começar pelo mito da criação, dos gêmeos. Mas, também é verdade que o percurso que é feito na reflexão da tradição judaico-cristã vai fazendo uma certa depuração e logo o texto sagrado faz isso uma certa depuração da configuração mítica do real que encerra esta tal indiferenciação indistinção entre o transcendente e o imanente. Redunda depois em todos os panteísmos e em todas as visões monistas não. A configuração a configuração mítica da realidade tem essa tem essa vertente. E há aqui uma depuração que é realçada por por Lonergan e também por Leonardo a qual distanciando-se do mito exalta ou acentua a noção de mistério que não é mais que preservar a noção da transcendência e a noção deste inefável. E portanto não estamos a falar dos mistérios de Eleusis nem das iniciações a experiências religiosas que na visão gnóstica permitiriam a alguns eleitos conhecer o divino e conhecer os mistérios gnose mas estamos numa outra vertente que não é monista de indiferenciação e de possibilidade de visão imediata mas é de reconhecimento do excesso da transcendência e da e da e da e da dessa ausência é presença mas é uma presença ausente do mistério divino. Não sei se respondi. Muito obrigado ao Samuel Há questões entretanto enquanto não surgem podemos ainda trocar alguns alguma prosa falada e conversada Eu penso que o Samuel nesta exposição que fiz agora como resposta à minha pergunta sobre o problema cognitivo que envolve o mistério respondeu falando do mistério mas numa acessão que o aproxima ou melhor dizendo o identifica com Deus com o ser divino mas o mistério não é só o ser divino do meu ponto de vista há o mistério da graça é o mistério do amor é o mistério da alegria há o mistério da criança que se apresenta há o sei lá há há o mistério de não haver fadas e há também e há também este mistério este mistério extraordinário que é o mistério da própria ciência que nunca chega a decifrar absolutamente o real portanto esse é um mistério que não é necessariamente o mistério ontológico divino mas há aqui uma outra aceição de mistério que posso admitir que ser legítimo que no âmbito de uma lição o Samuel se tenha circunscrito à noção divina do mistério mas o mistério não engloba só o ser divino digo eu eu estou de acordo mas na verdade na proposta que hoje apresentei a questão centra-se no mistério identificado com Deus por outro lado eu considero que todas essas alusões que fez são mistério mas são mistérios portanto eu coloco no plural são os tais mistérios que participam do mistério mas são mistérios aliás o Rana também se refere a isso e alguns deles são mediações que depois desaparecem porque já não são precisas aqui estamos a falar do que está a montante pelo menos na proposta que apresentei estamos a falar do mistério fundante uma ontologia do mistério se quiser muito bem bem cabe-me de novo agradecer ao professor Samuel Dimas chegamos ao fim deste tempo foi um tempo notável muito obrigado e a todos uma boa noite obrigado do que o 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 E aí